Fala, Render People! Tudo bom, galera? Gente, hoje eu decidi fazer um vídeo sobre uma coisa que me perguntaram. Eu fiz um post esses dias, que é dessa cena aqui, um projeto do Jobim, onde a gente tem essa atmosfera, esses God Rays aqui, né, do Sol. A gente consegue ver essa penumbra, esse volume aqui que a gente tem na luz. E muita gente perguntou, como é que você fez isso? É pós-produção? Isso é direto no render? Como é que eu faço isso? É pesado, não é? Então eu resolvi hoje gravar esse vídeo aqui pra você. Pra você que tem dúvida ou quer saber como que foi feito isso nessa cena, tá? Inclusive, já vou antecipar aqui e dizer o seguinte, ó. Se você, de repente, viu algum render meu, alguma coisa da Oficina 3D e quer saber, poxa, como é que foi feito isso aqui e tal, escreve aqui nos comentários. Porque daí, de repente, eu posso fazer um vídeo rápido como esse que eu vou começar agora, te explicando como a gente fez ou te mostrando na prática, pra poder te ajudar, tá bom? Vamos então para a prática. Para tanto, vou compartilhar a tela novamente e vou abrir a cena aqui do 3D Studio Max. Eu até já fiz um preview de render, olha só a diferença. Aqui a gente não tem aquela atmosfera e aqui a gente tem aquela atmosfera, né? Com o meu querido, com a sua mais linda. Dá realmente um senso de realidade, uma coisa fotográfica, né? Parece que a gente tá lá dentro do ambiente. E eu vou te mostrar como é que a gente faz isso aqui no render, tá? Para tanto, então a gente tem essa cena. Eu vou te mostrar aqui a cena, que é uma cena simples, tá? É uma cena que eu dei uma boa limpada nela. Eu tinha vários outros ângulos aqui da frente dessa casa, talvez até você já tenha visto também. Porém, como o que me interessa e o que eu vou ver está aqui apenas nesse campo de visão da câmera, o que é desnecessário eu limpo, assim a cena fica bem levinha para a gente poder trabalhar, tá bom? Vamos voltar aqui à câmera, então. Temos a nossa câmera e eu já mostrei que eu fiz um preview aqui sem essa atmosfera, né gente? E como é que a gente faz para ativar isso no render do Corona? É muito, muito fácil. Você vai abrir aqui o F10, né? O nosso render setup, ok? O nosso render setup. E com ele, se você vier aqui na aba Scene, desce, 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 desce. Chegou! A gente tem aqui um global volume material. É simplesmente ativá-lo. E depois de ativá-lo, você vai precisar adicionar um material aqui. E aqui onde está None, você clica. E lá dentro dos materiais de todas as opções de Corona, Corona Light Material, Lá, temos o Corona Volume Material. E é esse carinha aqui que você vai adicionar, dando dois cliques ou um OK. Ele já adicionou o Global Volume Material aqui, ó. Show! E o que vai acontecer? Posso renderizar? Posso começar o IR aqui, o Interactive Render? Vamos ver o que vai acontecer? Nada aconteceu. Sabe por quê? Porque você precisa agora configurar rapidinho ali. Vou te mostrar como é fácil a gente configurar. Porque a gente tem um material lá. Pô, adicionei o material, velho, mas nada aconteceu, nada, mano. Está tudo errado. Não, você precisa pegar esse material, trazer ele aqui para o seu editor de materiais, que pode ser aqui o Compact, que eu uso, sou velho mesmo, velho mesmo, eu uso esse. E gosto disso aqui. Tem gente que usa o Slate, isso dá muito bem. E daí é com você, como você quiser editar. Mas vamos minimizar isso aqui. Uma vez adicionado aqui o material aqui, eu copiei ele em instância, ou seja, quando eu editar aqui, vai automaticamente mudar aqui. Então eu não preciso mais desse cara aqui. E o que eu vou fazer, gente, eu vou te mostrar aqui a configuração. Ele tem Absorption, Scattering e Emission e Volume Mapping, tá? Para esse caso aqui em específico, a gente vai usar esse On Surface mesmo, tá? Tem um Inside Volume aqui, mas não é o caso agora. Então agora eu vou mostrar que por default ele já vem esse, então você não tem que mudar nada, na verdade não precisa mudar nada aqui, tá? E como que eu adiciono isso, gente? Eu vou falar o seguinte, a primeira coisa que você pode fazer é adicionar, então Absorption, né? De como vai ser absorvido. Então como vai ter, é quase que como tivesse densidade nessa atmosfera, tá? Então, por exemplo, 10 metros, tá? O que vai acontecer? Opa, tá ativado aqui? Não, né? Então vamos ativar aqui o Interativo Render. E vamos ver o que aconteceu com 10 metros. Maquininha trabalhando. Pronto, olha só o que aconteceu, gente. Ficou tudo preto. Mas na verdade é aquilo que eu disse, sabe? É a densidade que tá aqui nessa atmosfera. Isso aqui tá preto, né? Porque aqui no Scattering tá preto. Então é como ela se dissipa. Então a gente precisa botar isso aqui branco, né? Pra gente poder... Não 100% branco, né, gente? Um 100zinho aqui meio branco assim, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Clareou? Não! Por quê? Mas a gente já sente que a poeira já é mais branca, tá? E o que acontece agora? Porque essa distância tá muito baixa ainda. Quer ver só se a gente diminui mais ainda, ó. 5 metros. Cada vez vai ficando mais perto da... Essa sombra vai chegando perto da câmera, tá? Então a gente tem aqui uma distância de 5 metros. A gente precisa aumentar isso. Eu vou botar... Tinha botar 10 metros? Vamos botar 20 metros. O que que vai acontecer com 20 metros? Ficou um pouco melhor, tá vendo? Só que ainda não é o suficiente, né, gente? Então a gente vai ter que aumentar isso muito mais. Eu vou botar o seguinte, ó. Vamos aumentar isso aqui pra caramba. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, agora a gente já começou a sentir realmente... Lá no fundo essa neblina. Não é neblina, tá? Neblina não, porque a neblina... Inclusive vou mostrar isso aqui agora. Ó, a gente colocou aqui... Eu vou zerar. E se você quisesse botar uma neblina... Daí você viria aqui então, 10 metros. Não é 10 metros, 100 metros. Ó, a gente tem um fog mesmo. Isso aqui é o fog. Ele não tem a ver com a luz. Ele tem a ver com a atmosfera no modo geral. Isso aqui é uma neblina, mas a gente não quer isso aqui agora. Então eu vou deixar no zero, tá? E o que a gente quer aqui... É aqui 100 metros. Boa! Então a gente agora já tem essa densidade aí na nossa atmosfera. Acontece que no render... Que eu mostrei pra vocês... Poxa, a gente tinha até essa direção do sol bem marcado. Esses God Rays aqui. O raio do sol, né, gente? E como a gente faz isso lá então... É simples, a gente agora já tem a atmosfera. Eu até vou diminuir, tá? Tem 10 aqui, eu vou botar 80 metros. Estava 100, 80. Beleza, olha só. Daí o que a gente vai fazer, gente? A gente vai mudar agora... Essa direcionalidade aqui. Então no zero a gente tem aqui já... Essa densidade aqui no ar, né? Mas agora a gente vai colocar uma direcionalidade aqui. Que eu vou botar aqui, ó, vírgula 5. Olha que legal. Agora a gente já começa a realmente ter esse sol marcadinho aqui, tá vendo? Quando a gente for limpar mais o render, a gente vai ver que já dá pra ver o raio do sol realmente aqui, ó. Aqui, aqui, tá? E esse efeito é muito legal. Então não esqueça, é poucas coisas que a gente tem que mudar de configuração. Você viu? A gente botou a distância, a gente mudou isso aqui pra um branquinho. E a gente mudou a direcionalidade, que pode ser vírgula 8. Quanto mais perto de um, mais vai clareando a imagem. Então você tem que compensar uma coisa com a outra, tá? Se você quiser economizar o tempo de render, uma coisa que você pode fazer... Então aqui eu vou deixar vírgula 5, por exemplo. É dizer que no cálculo, ele só vai calcular o primeiro rebatimento. Então, single bounce only. Então ele vai fazer só uma vez. O que acontecer? Vai perder a potência. Por quê? Porque a luz foi calculada só de uma vez. E não com todos os bounces necessários. E daí você vai ter que dar um gásinho aqui. A gente, de repente, pode voltar lá pro vírgula 8. Que vai ficar mais claro, tá vendo? Ou pode diminuir a distância. Daí você fica como você achar melhor. Mas eu aconselharia também a usar isso aqui. Porque fica mais rápido o render. Mas se quiser um resultado mais real. Você pode deixar isso desabilitado. Que é porque... Por default vem desabilitado. Porque é o mais fisicamente correto. Mas pra economizar tempo de render, a gente liga. Então, tempo é dinheiro. Tempo é vida. A gente definitivamente ativar isso. Vai deixar o seu render bem mais lento, né? Do que se não tivesse esse global volume material aqui. Então ativando isso realmente vai deixar o render mais pesado. Então uma das maneiras de economizar tempo é assim. Legal, né gente? Então agora, olha só. A gente já tá bem perto aqui de como eu fiz esse render. Mas aqui ainda parece que tá mais forte ainda, né? E daí eu vou falar uma coisa. Uma maneira também de dar uma reforçada nisso aí. Seria a gente utilizar a pós-produção do Corona. Se a gente vier aqui em pós e a gente ativar o Bloom and Glare. Que já está ativado, inclusive. Desativado, como é que ele ficou? Ele estaria assim, né? Então o que eu ia dizer realmente é pra ativar. Tá vendo? Ele deu um gásinho. Só que se você quiser dar mais um gás ainda, você pode vir aqui, ó. Vamos botar aqui 50, só pra ver o que vai acontecer. Uou! Você tá vendo como já estourou tudo? Mas daí aqui não tem a ver com o volume da luz. Tem a ver com o brilho dos pontos mais claros da imagem, né? Acontece que dá pra dar uma enganada. Então, às vezes você bota aqui 30, eu botei. Vamos botar aqui 10, por exemplo. E vamos ver a diferença com o Bloom e sem o Bloom, tá? Ó, eu vou desativar. É uma coisa. Os raios definitivamente ficaram bem mais marcados. E com o Bloom, ele tira um pouco disso, mas ele dá um brilho bonito, entendeu? Então, você pode também compensar dessa maneira. Uma outra coisa que eu vou te aconselhar a fazer é o seguinte, ó. Quando você tiver lá na configuração do seu render, aqui em Render Elements, você adiciona esse volumétricos, né? Então, você vem aqui e adiciona. E vira aqui, ó. Esses essenciais volumétricos aqui. Então, você adiciona ele. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que renderize um layer só desse volume. Então, aqui, ó. Beauty. Se você for ver ele, ó. Olha que maneiro. Então, você tem aí um canal. Só com esse volume material. Que vai fazer o quê? Na pós-produção, no Photoshop, você pode botar vários layers desse acima. E daí, é ter o controle pra adicionar, né? Então, às vezes, você pode fazer o seu render de verdade com isso aqui bem mais discreto. E depois, você pode, no Photoshop, dar aquele gás usando esse canal, tá? Então, é isso, gente. Vou dar um stop aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos abrir aqui a imagenzinha de novo. Tá aqui, ó, gente. Esse é o resultado final daí. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica aí de hoje sobre esse volume material aí adicionado aí. Pra você ver como a atmosfera e a luz pode ficar mais visível, tá? Isso aqui na noturna fica incrível, tá? A luz do poste, farol do carro. Eu posso fazer um outro vídeo também mostrando isso. De como seria em outra cena. Se você quiser, escreve aqui e eu faço isso. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal, comenta aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Onde eu compartilhei um pouquinho de como foi feito esse efeito aqui. Nessa cena em específico. Tá bom, gente? Até a próxima!